Marcinho Moreno, esse canta de verdade Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Marcinho Moreno pra você curtir Marcinho Moreno, só tem as melhores Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Vem me amar, diz que sim 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 Que esse amor não vai ter fim Não vai não Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Marcinho Moreno pra você curtir Aê! Chama nóis! Compartilha galera, compartilha viu Tamo junto Marcinho Moreno pra você curtir